Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tour pela minha casa nova, exatamente, vocês gostam bastante, vocês sabem que eu ando viajando bastante pelo Brasil inteiro e sempre que eu tiver uma casinha nova, um lugarzinho novo pra ficar eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então hoje eu vou mostrar pra vocês o lugar onde eu estou aqui agora, entendeu? Inclusive não sou só eu que estou aqui, está eu, o Renaldinho, toda a galera que está gravando com a gente e aí você se pergunta, mas Brenner, o que você está gravando? Pois é meus amigos, nós estamos gravando um filme, tá bom? Esse é o máximo que eu posso falar, eu nem posso contar muita coisa, senão eles vão me xingar Esse é o máximo que eu posso falar, tá? Não vou dar spoilers, mas é um filme e é um filme muito top Vocês vão amar, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Ó, seguinte, basicamente a gente está fazendo um filme aqui e a gente vai ter que passar um tempo aqui no Rio Quente, tá bom? Pra fazer esse filme, então basicamente enquanto eu estiver aqui no Rio Quente, essa é minha casa nova, tá? A gente está num hotel, no Hot Park e aqui é uma delícia, gente, vocês não tem noção tanto que aqui é gostoso Eu vou mostrar pra vocês como é que é quando a gente entra aqui no quarto Quando eu entrei aqui no quarto e basicamente a gente está cada um em um quarto separado E o quarto de todo mundo é igual, tá? Então o mesmo quarto que vocês vão ver aqui agora que eu vou mostrar pra vocês, que é o meu É o mesmo quarto do Reinaldinho, é o mesmo quarto do Nicolas, é o mesmo quarto de todo mundo que está aqui, fechou? Olha só O quarto já começa aqui pelo lado de fora, né? Aqui tem esse corredor maravilhoso, que inclusive tem uma vista maravilhosa ali Olha, olha aquilo, olha aquela montanha, galera Vé, olha que bizarro, mano, olha que negócio maravilhoso Voltando para o que importa, esse é o meu quarto E aqui tem essas pulseirinhas, tá vendo? Todo mundo aqui tem uma pulseirinha e tudo mais que corresponde ao quarto que a pessoa está Então você chega aqui com a pulseirinha, encosta bem aqui e ele abre o quarto para você Ó, entrando aqui no quarto Deixa eu até acender as luzes Calma, essa aqui também Essa aqui também E essa aqui também Entrando aqui no quarto, eu espero que vocês não reparem na bagunça, tá gente? Porque eu não tive tempo de arrumar o quarto aqui pra fazer esse vídeo pra vocês Mas aqui está basicamente o quarto, tá? Eu vou mostrar pra vocês ali dentro o que tem ainda Mas aqui tem uma televisão no qual eu assisto muito Big Brother Quando passa toda noite, a gente acaba a gravação Cada um vai pro seu quarto assistir o Big Brother, inclusive Ontem teve iluminação Aqui tem um frigo bar Que basicamente eu coloquei água Eu gosto muito de água, eu tô com muita água Como vocês podem ver, esse armário que tem do lado da minha cama Olha só, tem bastante água Inclusive eu mostrei isso lá nos meus stories no Instagram também Pra quem não me segue É arroba Brenner, tá? Me segue lá no Instagram que eu posto muita coisa aqui pra vocês Quem me segue lá já até sabia onde que eu tava, já sabia o que a gente tava fazendo Já viu todas as aventuras que a gente passou aqui Então não deixe de me seguir lá, fechou? E eu acho que vocês perceberam que tem uma cama de casal e uma cama de solteiro, né? Mas é só eu, tá gente? Que durmo aqui no quarto inteiro Essa cama de solteiro eu não estou utilizando porque não tem mais ninguém Estou dormindo na cama de casal sozinho O que é uma delícia, né? Aqui, como vocês podem ver Olha que lindo Quando a gente entra no quarto Deixa eu até tirar essa roupa daqui Quando a gente entra no quarto Tem essas obras de artes feitas de toalha Olha que bonitinho, velho Isso aqui é um cachorro feito de toalha Tudo bem, cachorro? Você poderia voltar, por favor, a sua posição inicial? Só pra eu mostrar pra galera Fica assim, tá? Consegue? Acho que eu destruí o cachorro Mas tudo bem Tem a tartaruga também, olha só Que bonitinha Olha que bonitinha A tartaruga, velho E o casco tá meio esquisito Mas, velho, deve dar um trabalhão fazer um negócio desse E sempre que a gente entra, tem isso em cima da cama e tudo mais É muito bonitinho Vindo pra cá, temos aqui um guarda-roupa, né? Aberto, sem portas e tudo mais Pra ficar um estilo mais moderno Aqui nós temos um espelho grande Que pega o meu corpo inteiro Inclusive tem uma mensagem aqui que eles deixaram pra mim, ó Brenner Seja bem-vindo ao paraíso Que alegria ter você aqui Ah, que bonitinho Enfim, tem um cofre, né? Que normalmente os hotéis mesmo têm cofres Eu nunca usei, mas é útil Se você quiser guardar alguma coisa de valor, né? É legal Olha o tamanho dessa tranca Caraca, como é que deve funcionar? Deixa eu ver, deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco Deu erro É, eu não sei a senha Enfim, deixa eu mostrar o resto Aqui nós temos o banheiro que está uma bagunça também Não reparem, tá bom? Olha só Aqui é onde eu tomo banho É um chuveiro bem amplo, bem bonito Tem até uma roupa ali que eu usei no filme Que tá secando, tá? Mas é bem gostoso aqui, olha Delícia Enfim Vou mostrar aqui só a vista da janela também Porque quando a gente abre aqui a cortina Olha que delícia Olha Aqui é a parte de trás do hotel, tá gente? Então assim, tem essa piscina maravilhosa E inclusive Uma característica aqui do Rio Quente De todas as águas do Rio Quente É que todas elas são quentes, tá? Pra quem não sabe É uma coisa geológica Que deixam as águas naturalmente quentes, tá bom? Então todas as águas aqui são de água muito quente E são naturais Não tem aquecedor, não tem nada É quente naturalmente Essa eu acho que é a maior atração que tem aqui É uma delícia as águas Inclusive Essa piscina aqui, galera Não é a única que tem não Acho que esse é o outro Só que mais tem piscina que eu já vi na minha vida Essa é só uma pequenininha Só pra galera que tá aqui no quarto Desce ali, dá um tibum Relaxa e tudo mais Mas tem piscina demais Tem piscina aqui Pra vocês terem uma ideia Que é uma das maiores piscinas que eu já vi na minha vida Não é piscina normal É tipo uma lagoa Só que é uma piscina gigante, entendeu? É muito bom Inclusive o piso dela é de pedrinha Ai, é muito delícia Mas enfim Saindo aqui A gente consegue ver o corredor gigantesco Vamos dar uma mandada pra eu mostrar pra vocês Como é que é o resto do hotel, né? Um pouquinho só do hotel que a gente tá aqui Inclusive, olha quem tá aqui Do nada apareceu Que isso, mano? Eu tô gravando um videozinho Nossa, mas... Uma pequena tour Por hoje a gente tá Gente do céu Do nada se aparece Mano Dá oi pra galera Do nada se aparece Vou sair pro meu quarto e gravar E como eu falei, galera Todo mundo tá junto aqui, entendeu? Tá uma delícia Inclusive a luz apagou Poderia ter acendido, mas tudo bem Onde você tá indo agora? Eu tô indo lá pro camara em gravar Inclusive eu queimei tudo, mano Olha só Que isso, mano? Seu rosto tá queimadão Deixa eu ver Eu também tô com uma marquinha de sol Caraca E esse é um problema Porque eu tenho medo de dar erro de continuidade nas gravações Porque pra quem não sabe A gente tá gravando Vou roler que eu não sei se o brinco falou ou não Só que... É um filme Eu falei, eu não aguentei Eu não aguentei Mas eu não falei que filme que é Ok Estamos gravando um filme E aí a gente grava uma cena Que tipo é do final E aí agora vai gravar uma cena de mais... De antes E eu tô queimado na cena de antes E eu não fui queimado ainda Tipo assim É porque filme, pra quem não sabe, é assim A gente não grava a cronologia certinha Às vezes a gente grava a última parte do filme No início da gravação Tipo assim Vai ter uma cena que vai ser gravada ali Sim No início, no final Grava tudo que vai ser gravado ali Direto Exatamente E depois vai só encaixar nas paradas Inclusive Você tem que gravar agora também, entendeu? Agora é minha vez de gravar? Não sei Mas talvez É... Eu tô vivendo Me falaram Corre pro camarim A gente só segue ordens Você mostrou o camarim pra galera? O camarim? Ah, eu tenho medo de mostrar De dar spoiler Tem alguma coisa jogada ali E eu não ver E aí se é alguma coisa do filme, entendeu? A galera Ah lá, o pessoal da produção já tá chegando ali Ah lá, ó Esse aí, ó É responsável pelo áudio E aí, Pedrão? Tudo bem? Você é responsável pelo áudio, não é? Sim Aí, ó Olha o tamanho desse negocinho Pelo amor de Deus Isso aí, cara, tem muito som Isso aqui é bom Isso aqui pega uma boa distância A sonoridade dele tem corpo É muito legal É mesmo? Isso Ó, as partes técnicas Que negócio é profissional Profissional Ó, daqui a pouco eu tô descendo lá, tá gente? Fechou, Pedrão E corre Porque daqui a pouco você entra em cena Fechou Falou É, galera Como vocês viram Daqui a pouco eu entro em cena Então a tour Pela parte inteira do hotel Vai ficar pro próximo vídeo Ou, na verdade, pode ficar pro Instagram Me segue lá no Instagram Que eu vou mostrar pra vocês Alguns detalhes maiores do hotel aqui, tá bom? Agora eu vou me arrumar Porque como vocês viram Eu estou fazendo parte da próxima cena E a próxima cena vai ser gravada agora E precisa de mim E eu não sei o que eu faço Meu Deus do céu Será que essa roupa tá boa? Vocês acham que essa roupa tá boa? Comenta aí embaixo Tô descendo, galera Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui Me segue no Instagram Pra vocês verem a continuação desse vídeo, né? O meu dia a dia É bom que vocês vão ver Como que a gente está lidando Com toda essa gravação A nossa zoeira e tudo mais Fechou? Tamo junto, galera Muito obrigado Deixa bastante like Se inscreve no canal É nóis Um beijo E tchau 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 Tchau